Túlio Maravilha continua em busca do milésimo gol na carreira. O folclórico atacante, que defende o bom sucesso, marcou um golaço de bicicleta na partida de sábado contra o Volta Redonda. E pelas contas um tanto quanto controversas do jogador, este foi o gol de número 962. Portanto, faltam apenas 28 para conseguir o feito. O que ele planeja que seja com a camisa do Botafogo. Mas o golaço de Túlio não foi suficiente. O sucesso levou o empate e o jogo da Copa Rio terminou o gol.